E eu prometi na semana passada, né gente? Como prometido nós vamos cumprir. Hoje tem quinta pelo mundo, vamos viajar um pouquinho. Meu querido amigo Sérgio Cesario esteve na Europa e compartilha conosco um pouco do mundo dos vinhos portugueses. Vamos conferir? Portugal é um país com forte tradição no cultivo das vinhas e na fabricação de vinhas, é claro. Não à toa, os vinhos do país já receberam inúmeros prêmios em concursos internacionais. Em 2019, Lisboa foi considerada destino obrigatório para os amantes de vinho pela conceituada revista Wine Enthusiast. Começamos nosso passeio saindo de um popular ponto turístico de Lisboa, o Mercado da Ribeira. É ali que encontramos a loja Vinhos de Lisboa, um espaço sem fins lucrativos e mantido pela Comissão Vitivinícola da região, a CVR. A associação é responsável por controlar a qualidade e a indicação geográfica dos vinhos. A excelente qualidade dos vinhos portugueses não passa despercebida. E para apreciar um pouco mais sobre a vitnicultura, nada melhor que conhecer de perto algumas dessas quintas. E uma dessas quintas à espera de certificação pela CVR é a Quinta Vale da Roca. As vinhas ficam em Colares, ao sul do Cabo da Roca, em pleno Parque Natural de Sintra Cascais. Colares faz parte da Rota Sul dos Vinhos de Lisboa. Toda a região vitivinícola entre a Serra de Sintra e o Atlântico foi demarcada em 1908 e é o ponto mais ocidental da Europa. Todo esse cenário inspirou um casal de arquitetos a se dedicar ao enoturismo e recuperar as vinhas que pertenceram à família. O antigo começou comprando aqui os talhões em 1920. Aqui ainda tem mais ou menos 100 anos. E essa zona toda aqui teve vinha, aquela parte ali teve vinha há 70 anos atrás. Enquanto aguarda a certificação de denominação de origem, o arquiteto e onólogo Ricardo experimenta com plantações diferentes em 3 dos 5 hectares de terra que herdou do tio. Colares é mais conhecida pela fabricação de vinhos tintos da casta Ramisco, mas tem potencial para a fabricação de outras castas, como o Pinu Noir, e vinhos brancos, como os da casta Malvazia. Você está mudando agora. Em Colares, nem todos os vinhos podem usar o nome da região, onde predominam dois tipos de solo, o chão rijo e o de areia. O chão rijo é uma expressão local para identificar os solos mais duros ou mais argilosos e calcários. O solo é um solo ácido, porque a base é granítica, é argila e arnoso fino. Você já viu que parece areia, não é? É um arnoso, esta zona toda são arnitos, mas a base toda é granítica. As vinhas resistem a quase tudo. São plantas que se adaptam a climas frios, quentes e temperados. E se as uvas vencerem as dificuldades, irão produzir vinhos distintos e únicos. A coordenadora e promotora dos vinhos de Lisboa, Maria Miguel, explica que para cultivar a casta Ramisco, é preciso perfurar cerca de 3 metros para que as raízes da planta encontrem solo fértil e cresçam fortes. Para verificar a origem das uvas, proteger os produtores contra fraudes e comercializar os vinhos da região, foi também fundada, no início dos anos 30, a Adega Regional de Colares, a mais antiga cooperativa de Portugal. O prédio do século XVIII é um ambiente mágico, que abriga a loja e os tonéis, que aprimoram o envelhecimento meticuloso de vinhos com características bastante peculiares. Aqui, há capacidade de armazenamento para um milhão de litros de cascas de carvalho e outras madeiras de alta qualidade. E, por curiosidade, a maior parte da madeira que está aqui são madeiras exóticas, com origem no Brasil, antigas, estamos a falar de molde, nos câmbalas, vinháticos, macaúbas, tudo madeiras antigas misturadas com um bocadinho de castelho nacional português, e é aqui que parte dos vinhos fica durante algum tempo. Mas o perfil dos vinhos de colares, principalmente os tintos da casta Ramisco, é de guarda e precisa desse envelhecimento. E nem sempre agrada ao paladar do consumidor mais moderno, já que são vinhos mais complexos e fabricados para apreciadores mais experientes. Sérgio Cesario, especial para o programa de quinta. Gente, Sérgio, muitíssimo obrigada, viu? Foi linda essa matéria. Assim, me deu vontade de tomar vinho, né, Graça? Sempre, né? Sempre.